Olá, Ari, cantando Zezé de Camargo, Luciano, cama de capim Deitei junto com ela, numa cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheiro dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Dois corpos tão ardentes com fresco de hotelão A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei fisgado nela, como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Dois corpos tão ardentes com fresco de hotelão A brisa que passava, de repente era amanhã A brisa que passava, se fazia de lençol O encontro da felicidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso